Em 2015, a FAE deseja que você continue sempre com essa alegria, com esse companheirismo e continue nos prestigiando com sua preferência e atenção, pois só assim teremos motivos para buscar sempre o melhor, que nesse final de ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu entusiasmo de ser feliz. Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança a todos os nossos diretores, coordenadores, professores, colaboradores, alunos e ex-alunos e suas famílias. Desejamos-lhes um Feliz Natal e um próspero 2015! Olá, Caxias! Boa noite! Está no ar mais uma edição do Jornal Difusora. Como eu falei ontem, em breve nós vamos mudar o nome, tá bom? Mas o formato, os conteúdos, as notícias vão continuar desse padrão aqui, a gente em pé, comentando e conversando com vocês de casa. Quero agradecer aos telespectadores que já começaram a participar com a gente através das redes sociais, mandar um abraço e agradecer, claro, o carinho da sua audiência e sempre que eu posso, reservo um tempinho e respondo as mensagens, tá? Como aconteceu ontem, respondi aí umas mensagens via WhatsApp que mandaram, parabenizando pelo jornalismo do SBT. E eu agradeço do fundo do coração. Nós estamos trabalhando muito, redobrado, para que esse jornal comece, né? Comece com o pé direito. Uma primeira semana aí, semana que vem, com certeza vai ser melhor ainda e a gente vai estar engateando, mas nós vamos chegar lá, tá? Hoje o nosso jornal vai trazer para você as ocorrências, as últimas ocorrências policiais. Prisão de um foragido lá de São Luís, prisão feita aqui em Caxias. A gente vai trazer para você essa informação. Também a prisão de muita gente que faz parte da facção do bonde dos 40 em São Luís. É, a polícia cercou lá um baile. Estavam comemorando a morte de policiais. De repente a polícia chegou e acabou com a festa. Mais de 130 pessoas foram detidas. Já, já eu trago para você essa informação. Vamos falar também de um assunto super interessante que às vezes resulta até em morte. Depressão. O Instituto Brasileiro de Geografia e IBGE divulgou uma pesquisa que mostra que 4% da população do Maranhão sofre de depressão. Isso equivale a mais de 160 mil pessoas que sofrem desse problema. Inclusive a gente teve um caso recente em Caxias da Joelma, né? Que segundo informações sofria de depressão. Uma mãe de família que acabou tirando a própria vida com chubinho. E a gente vai ver por que isso acontece com pessoas que têm depressão. Tudo sobre depressão em uma reportagem super especial que a gente vai trazer aqui. Vamos falar também da febre afitosa. Vamos começar falando da febre afitosa então? Fiz um pequeno resumo do que vai acontecer hoje. Mas eu quero começar falando para você da febre afitosa. O prazo para a vacinação do gado era até o dia 30. Aí foi prorrogado, né? Até o dia 12. E por aí vai. Parece que ainda tem um prazo aí para você, proprietário, que ainda não vacinou o seu gado. Para você que tem um gado que ainda não vacinou, ainda tem um prazo aí. Essas informações com detalhes a gente confere na reportagem. O prazo para comprar e aplicar a segunda dose da vacina contra a febre afitosa em 2014 teve fim no dia 30 de novembro e recebeu um acréscimo de mais duas semanas, terminando definitivamente na quarta-feira, dia 10. A febre afitosa é uma doença que afeta principalmente os rebanhos bovinos. A vacina contra a doença é aplicada em duas doses e é obrigatória de seis em seis meses. O Maranhão recentemente foi considerado zona livre da afitosa com vacinação. Daí a importância de imunizar o rebanho. A febre afitosa, a característica principal dela, além da febre que dá nos animais, são as aftas, que ocorrem principalmente na boca dos animais, nos cascos e no uber. Então, devido a essas lesões de boca, os animais babam, porque eles não conseguem engolir a saliva produzida. Então, o sintoma característico é babar. E devido às lesões de casco, os animais também não conseguem se locomover, então eles mancam da claudicação. E a febre que deixa o animal com pelo arrepiado. Então, pelas lesões de boca, o animal também não consegue se alimentar. Então, tem um emagrecimento progressivo. Não há possibilidade de aproveitamento condicional desse animal. Então, a gente tem que realmente fazer o abate sanitário, sacrificar todos os animais que estejam com sintomas ou que entraram em contato com estes animais que estavam com sintomas. Outro fator que justifica o aumento elevado de atendimentos à sede de Caxias é o fato de o município atender outras cidades da região. No último levantamento, feito pela AGED de Caxias, realizado em maio de 2014, a unidade local da AGED em Caxias, neste período de comprovação da vacina, chega a atender até 100 criadores por dia, porque os mesmos só deixam para justificar nas últimas semanas do prazo. O último caso de febre afitosa no Maranhão foi registrado no ano de 2003. Seu Jorge Elias sabe bem a importância de manter o rebanho saudável. E após vacinar o gado, não demorou para justificar. Rapaz, isso aqui é o seguinte, a gente vacina porque, primeiro que está sendo uma norma do governo. Só que, como no nosso caso aqui, a gente vê falar que não tem foco da febre afitosa, aí a gente fica se imaginando nesse caso, né? Toda etapa, eu vacino direitinho. Quem não vacinou dentro do prazo, está sujeito a uma multa de 5 reais por cabeça não vacinada. E quem deixar de comprovar que o último prazo, dia 19 de dezembro, além dessa multa, se não tiver vacinado, tem mais uma multa de 200 reais, que é um valor fixo. Olha, é importante lembrar que o Maranhão é zona livre da febre afitosa, mas para a gente continuar com esse título aí, é importante que você, proprietário de gado, bovinos e balinos, que você vacine o seu gado e vacine dentro do prazo estabelecido, porque senão vai ficar risco aí até de multa, tá bom? Olha só, preso em Caxias, foragido de São Luís. Inclusive, gente, esse que foi preso aqui em Caxias, que fugiu lá de São Luís, já cometeu vários assaltos aqui no município. Ele, segundo informações da polícia, talvez já tenha participado até dos assaltos das agências lotéricas aqui do município, tá? Mas acabou pra ele, meu amigo. A polícia já estava observando, conseguiu localizar a residência dele lá no Antenor Viana, já pertinho do lixão de Caxias e prendeu na mesma hora. Esses detalhes agora na telinha do SBT. Francisco Linhares de Araújo, conhecido como Gugu, foi preso nesta sexta-feira em Caxias. De acordo com informações da polícia, ele é um dos oito elementos que fugiram da CCPJ do Anil, em São Luís, na madrugada do último dia 7. Francisco foi preso em uma casa no bairro Tezuduro, próximo a um lixão em Caxias. De acordo com o serviço de inteligência da polícia, desde que chegou a Caxias, ele revezava o local em que dormia. Mas a polícia conseguiu identificar onde ele passaria a noite do dia 11. E com o apoio da Força Tática e do GOI, grupo de operações especiais da polícia militar, conseguiram prender o suspeito. As informações do serviço de inteligência da polícia dão conta de que Francisco é de alta periculosidade e já participou de vários assaltos a casas lotéricas, inclusive aqui na cidade. O preso foi levado para a delegacia para as providências cabíveis. Olha só que cara de pau. Elementos que fazem parte de uma facção chamada Bonde dos 40s, resolveram comemorar a morte de policiais. Olha que nesse ano já morreram no Maranhão 17 policiais, se não me engano, olhando aí as notícias dos blogs, tá bom? Se eu estiver errada aí, eu corrijo essa informação no outro programa, tá? Mas, gente, eles resolveram comemorar. Bonde facção aí, Bonde dos 40. Mas o que eles nem imaginavam era que a polícia ia chegar no local e fazer o quê? Deter. Gente, mais de 130 elementos foram detidos. Detalhes na reportagem diretamente da capital São Luís, da TV Difusora São Luís. Você confere agora no nosso jornal. 130 pessoas foram conduzidas para a Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Desse total, quase 60 são menores de idade. Do lado de fora, muitos familiares em busca de informações. As prisões foram efetuadas durante uma festa realizada em uma casa no bairro do São Cristóvão. Estariam comemorando as mortes dos policiais e seriam integrantes dessa facção. Então foi feita a operação lá e todos os integrantes que estavam dentro da casa foram conduzidos aqui para a seque. Dentro do imóvel foram encontradas drogas como crack e um pó branco, possivelmente cocaína. Celulares dos acusados também foram apreendidos. Nos aparelhos há imagens além de mensagens de áudio e de vídeo que podem auxiliar nas investigações. Eles têm grupo de WhatsApp em que faz apologia a crimes, inclusive ameaça a policiais. Existem fotos e mídias que vão comprovar que eles eram participantes dessas organizações que estão agindo na cidade. Os autuados responderão pelos crimes de corrupção de menores e organização criminosa. Isso porque todos são acusados de integrarem a facção Bonde dos 40. No total, mais de 40 pessoas foram autuadas. Esse ônibus será usado para fazer o transporte dos acusados até o centro de triagem em Pedrinhas. O que deve acontecer ainda nesta sexta-feira. Sabe o que eu acho mais engraçado? Que para comemorar a morte de policiais eles se reúnem um bando lá, ficam... Nem tem não é aí, mostram a cara mesmo. E aí vai ser detido para a camerazinha lá da imprensa, ficam se escondendo. Ei, filma não, não sei o que, ameaçando. Para isso eles não têm coragem de mostrar a cara e assumir os seus erros. Comemorar a morte de policiais, aqueles que estão ali batalhando todo dia, trabalhando para proteger o cidadão, eles adoram. Estão lá, mas se deram mal. A polícia cercou e mais de 130 pessoas foram presas. E eu acho que é pouco. Tem que ficar preso mesmo para aprender a respeitar o ser humano. Porque policial, ou seja, qualquer policial, dona de casa, todo mundo é ser humano. E você ir para uma festa, montar um movimento para comemorar a morte de alguém, brincadeira, né? Já sabe que aí são gente que não presta, não valem nada. Vocês viram lá drogas, bebidas, a polícia cercou tudo, prendeu tudo, deteve tudo, né? E eles, com certeza, não vão sair tão fácil não, hein, gente? Porque a polícia não vai deixar sair barato não, tá? Eu vou para o rápido intervalo comercial. E na volta eu trago para você uma matéria super especial que vai falar sobre depressão. O que é depressão? Quais os sintomas? Como evitar? Por que as pessoas chegam a esse ponto, a sofrer de depressão? E dados estatísticos, tá bom, do IBGE indicam que 4% da população maranhense sofre de depressão. E ainda, o resumo das principais ocorrências policiais aqui em Caxias. Eu volto já já. Em 2015, a FAE deseja que você continue sempre com essa alegria, com esse companheirismo e continue nos prestigiando com sua preferência e atenção. Pois só assim teremos motivos para buscar sempre o melhor. Que nesse final de ano, você possa somar todas as alegrias e dividir seu entusiasmo de ser feliz. Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança. A todos os nossos diretores, coordenadores, professores, colaboradores, alunos e ex-alunos e suas famílias. Desejamos-lhes um Feliz Natal e um próspero 2015. Tá precisando de dinheiro? A ExtraCré Consignado traz a solução. Dinheiro sem burocracia, rapidinho, em sua mão. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Funcionários estaduais e federais com as menores taxas de juros no mercado. Traz de até 60 meses para pagar. Solicite o empréstimo no balu extra e ganhe um vale-compra de 200 reais. ExtraCré Consignado, onde a sua confiança é preferencial. Em frente ao INSS no centro de Caxias. Está aberta a temporada de presentes na escala modas. Realizando sonhos inspirados no melhor de cada pessoa. Conquistas e realizações que vão mexer com os sentimentos de quem você ama. Emoções diferentes, mas que vêm do coração de cada um. Aproveite esse momento especial e faça suas compras com toda a facilidade na escala modas. E concorra a um carro zerinho, mais inúmeros prêmios dia 10 de janeiro pela CDL Caxias. Natal Escala Modas. Calçadão Afonso Cunha, centro. Difusora Ok, Erika? Já estamos de volta. Olha só, o IBGE divulgou pesquisa que mostra que 4% da população maranhense, o equivalente a 160 mil pessoas, gente. Olha só, são 160 mil pessoas sofrem de depressão. Quais são as causas? O que que leva essas pessoas a sofrerem esse problema? Será falta de emprego, oportunidade, saudade de um ente querido? Isso a gente confere agora na reportagem. Estima-se que mais de 11 milhões de brasileiros sofrem de depressão. E as projeções não são nada boas. Em 2020, a depressão será a doença psiquiátrica com o maior número de diagnósticos. Entre a população, os sintomas são conhecidos. Primeiro a tristeza e depois vem o desânimo. O desânimo é muito ruim. Não tem vontade de se arrumar, não tem vontade de pentear o cabelo, não tem vontade de sair de casa. De acordo com uma recente pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Só no Maranhão, quase 4% da população diz sofrer de depressão. Isso equivale a 165 mil pessoas. Só na capital maranhense, 18 mil pessoas são depressivas. Os fatores que contribuem para um quadro depressivo são vários. O sujeito fica bastante retraído, desanimado, com vontade de se isolar. Ele fica com a sensação de desvalor. No círculo de amizades de Aline, há uma pessoa com depressão. A estudante nos conta que são muitas as dificuldades enfrentadas. Tem que tomar bastante cuidado, não pode deixar uma pessoa dessa só, né? Porque corre o risco dela tirar mesmo até a própria vida, né? Especialistas no assunto revelam que a doença considerada o mal do século acomete cada vez mais os jovens, em alguns casos, quem ainda está na adolescência. As pessoas são treinadas desde crianças na escola para serem o melhor. E rapidamente a realidade se impõe, as pessoas às vezes ainda muito jovens se dão conta que eles não conseguirão ser the best, o melhor do mundo. Quando o sujeito cai na realidade e se dá conta de que ele não será o melhor do mundo, isso não vai acontecer, ele aí vai para o outro polo, ele inverte a situação e acha que ele é o pior. Complicado, né? O pior é quando a pessoa chega, consegue lidar com essa depressão e acaba ao ponto de tirar a própria vida. Felizmente, caso recente, né? Aqui em Caxias, Joelma, 32 anos, mãe de cinco filhos, grávida, segundo informações, sofria de depressão e acabou atentando com a própria vida e morreu caminhão do hospital, né? Tomou chumbinho, veneno conhecido como veneno para ratos, né? E o que a gente fica aqui, pessoal, é na torcida que esses 4% da população maranhense, 160 mil pessoas que sofrem desse problema, consigam superar isso, busque ajuda com os parentes, com amigos, consiga superar essa fase. Os motivos são inúmeros. Vocês viram aí na reportagem que leva uma pessoa a sofrer esse problema, enfrentar essa fase da depressão, né? Inclusive, você aí de casa que está assistindo, talvez já tenha passado por isso, né? Às vezes ficou desempregado, chegou aquele ponto de desespero, como é que vai sustentar a família, aquela preocupação. É uma fase que você pode ou não aderir a essa depressão, mas busque realmente viver bem, sair do estresse e nada de depressão. Vamos torcer para que esses 4% aí diminua esse índice, que na próxima pesquisa aí do IBGE, sim, já tenha caído, tá bom? Para um ou dois, ou quem sabe zerar. Aí a gente sempre fica nessa expectativa. Agora, olha só, preste bem atenção, meu papo agora vai especialmente para as mulheres. O Boticário teve uma campanha que foi a beleza, gera beleza, né? Que pegou suas clientes, tá? Suas clientes e levaram elas para conhecer tanto a fábrica, de perto, os produtos da Boticário. Elas tiveram vida de rainhas, né? Se sentiram rainhas e a Boticário mostrou para elas que é possível viver bem, viver bela, feliz. Que a vida é mais bonita com os produtos de o Boticário. Essa campanha a gente vai conhecer agora, para você que ainda não conheceu e não teve a oportunidade de ver. Porque a Boticário é nossa parceira, é parceiro do Jornal Difusora. E a gente confere agora essa campanha maravilhosa das mulheres, das clientes Boticário que se tornaram protagonistas desta grande empresa. Confira. Me senti muito especial, muito querida, muito bonita também. Maravilhosa. Estou me sentindo, estou sissi, como a gente fala em Recife, sissi tindo. Está sendo um dia, assim, mágico. Mulheres de todas as partes do Brasil, juntas pela primeira vez, descobriram o poder transformador da beleza. Na fábrica de um Boticário, nas lojas e redes sociais, elas vivenciaram a beleza que mobiliza, alegra e inspira a viver o seu melhor. A partir do momento que você se propõe a viver bem com você mesmo, tudo é bonito no dia a dia, tudo é bom, tudo se transforma. Quando você está bonito, se sente bem, interioriza isso, você consegue enxergar a vida com mais beleza. Quando as consumidoras assumem o papel de protagonistas, não é só a vida delas que fica mais linda. O nosso portal de beleza também. Em uma ação inédita de coautoria, elas criaram conteúdos que engajaram muitas mulheres e ainda buscaram inspiração no espelho da beleza, que mostra tudo o que outras consumidoras desejam saber sobre o tema. Você também quer ser protagonista? Faça parte desse movimento com o Boticário e viva toda a sua beleza em Viva Linda! Viva Linda com o Boticário! O legal dessa empresa é que ela não se preocupa só em vender os seus produtos, ela se preocupa com eu, com você, com o seu interior, com você se sentir bem, maravilhosa, poderosa. Essa é a real função, missão da empresa Boticário, tornar a sua vida mais feliz, mais bela, porque a beleza gera beleza. Viva Linda com os produtos o Boticário! Agora vem comigo, trago informações para você. Olha só, vamos trazer agora as principais ocorrências policiais das últimas horas. Quem nos traz esses detalhes, as ocorrências, é o repórter Vanderlei Araújo. Fiquei até engraçado, né? Nós temos, nossa equipe é composta apresentadora, a Sonia Aromeida, repórter Vanderlei Araújo e o Jonathan Moraes. A reportagem é de Vanderlei Araújo, tá? É, porque podem ter reportagens minhas, né, pessoal? Mas agora a gente vai conferir uma reportagem de Vanderlei Araújo, trazendo, na verdade, é um stand-up, tá? Que ele traz as principais, as últimas ocorrências do primeiro distrito policial de Caxias. Confira! No plantão da Polícia Militar do dia 11, foram registradas as seguintes ocorrências. Uma pessoa foi conduzida por tráfico de drogas no bairro Volta Redonda, Maria Vanessa, de 29 anos. 220 gramas de maconha prensada foram encontradas na residência da mulher. E mais um facão. Ela e os objetos foram apresentados na delegacia. Uma tentativa de homicídio no bairro Pai Geraldo. Antônio Filho Gomes da Silva, utilizando um facão, tentou matar Maria Antônia Santos Lima. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e o suspeito foi capturado pela polícia juntamente com a arma do crime. Houve também um acidente com vítimas no bairro Coab. A colisão aconteceu entre duas motos, uma FAM e uma POP. O condutor da FAM foi socorrido por uma equipe do SAMU e o da POP foi liberado após a averiguação da polícia. Manderlei Araújo com imagem de Jonathan Moraes para os estúdios da Difusora Caxias. Obrigada, Manderlei, pelas informações. Olha só, antes da gente ir para a nossa última informação, última reportagem, quero lembrar você para a nossa ponte de contato, tá bom? Você pode, sim, mandar sugestões, críticas, pautas. Sou Iara, aconteceu algo aqui no meu bairro agora. Manda a sua equipe aí e tal. A gente manda na hora. Eu posso estar de plantão, vou lá também fazer essa cobertura. É um evento cultural, social, que vai acontecer no seu bairro, na sua escola. Liga para a gente, que a gente faz a reportagem e mostra aqui na telinha do SBT. Nosso WhatsApp já está na tela, tá aí. 981-24-0514. Não tem, anota aí, tá bom? Desde já, já agradeço as mensagens que eu recebi. Ontem já comecei a divulgar o WhatsApp, já estou recebendo mensagem. Eu agradeço do fundo do coração, tá bom? Pessoal, vamos de informação. O Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, que funciona ali na antiga estação de trem, comemorou hoje seu 11º aniversário. As comemorações, na verdade, só estão começando, tá bom? E o nosso repórter, Wanderlei Araújo, esteve lá e mostra para a gente tudo o que aconteceu nessa comemoração. Então, hoje pela manhã teve a comemoração, o início da comemoração, do 11º aniversário do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias. Então, estamos aqui com o seu Edmilson Sanches, secretário do Instituto. Vai nos explicar um pouco mais sobre esse evento, a programação. É, seu Edmilson, hoje pela manhã já houve o início, a abertura. Como é que foi? É tradicional, nas comemorações de aniversário do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, sob a presidência do presidente desembargador Arthur Almada Lima Filho, o momento cívico, que tem o hasteamento da bandeira, e autoridades são convidadas à presença dos demais sócios do Instituto Histórico. E nós temos, à noite, o momento em que a sociedade se reúne para, de maneira festiva, aqui receber informações, ouvir palestras e também participar de lançamento de livros, afora a confraternização entre os membros do Instituto e a sociedade em geral, o caxiense e alguns convidados de fora. Teremos também a posse da professora Mersilene Torres, que é historiadora e que é diretora, coordenadora do Memorial da Balaiada. Ela entrará numa das cadeiras que estavam vagas. E haverá também, como outro ponto alto da noite, do 11º aniversário do Instituto Histórico, o lançamento de duas obras que, em primeira mão, o seu programa está trazendo, que é a revista do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, o seu primeiro número, a sua edição inicial, na capa traz aí a foto da sede do Instituto, a nossa antiga estação ferroviária, e o seu conteúdo traz o histórico de diversos caxienses ilustres, que são patronos de cadeiras no Instituto e que foram retratados por membros do Instituto, historiadores, professores, deles inclusive doutores. A cidade de Caxias, entre 5.570 municípios que existem no Brasil, ela se destaca. E esse destaque é que falta ser mais conhecido, sobretudo pelas gerações mais jovens de caxiense. Quem olha a bandeira do Brasil está olhando para Caxias porque ela foi feita por um caxiense. Quem canta o hino nacional está cantando também Caxias, porque alguns versos do hino nacional brasileiro é de um caxiense, que é Gonçalves Dias. O Ministério da Agricultura foi criado por um caxiense. A universidade privada mais antiga do Brasil é da família de um caxiense. O primeiro gol feito na seleção brasileira em Copa do Mundo é de um filho de um caxiense. O primeiro dramaturgo negro, autor de teatro negro do Brasil é de um caxiense. Uma das maiores sacerdotisas de culto afro-brasileiros é caxiense, Andresa Ramos. E assim, nós temos Simvalo Odorico de Moura, que é o raro caso de um brasileiro e de um caxiense que administrou quatro estados no Brasil, 5 mil municípios existentes no Brasil. Então, isso causa orgulho e por causa disso, nós trouxemos esse livro para dizer, sobretudo às novas gerações, o que Caxias é. Então, está aí essa comemoração do 11º aniversário do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias. Durante a noite está prevista mais programação, começa exatamente às 19 horas e você, a comunidade, é aberto para a comunidade em geral e você também pode participar. Wanderley Araújo, com imagem de Jonathan Moraes, para os estudos da Difusora Caxias. O Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, que eu comecei a falar, ele tem um arquivo riquíssimo para você estudante, principalmente de história, tá bom? Eita, que eu passei uma semana lá. Achei que foi pouco, tem gente que passa meses pesquisando. Então, passei uma semana... Oi? Dois minutos. Ok. Dois minutos para encerrar, então deixa eu acelerar aqui. Passei uma semana fazendo a pesquisa do TCC. Ótimo. Para você que não está fazendo trabalho, também tem que visitar o Instituto, gente, para ler, conhecer nossa cidade. Lá tem um material riquíssimo sobre a cidade de Caxias. Parabéns a todos por essa belíssima festa, né? Esse é o décimo primeiro aniversário do Instituto e a gente vem aqui parabenizar. Pessoal, estou indo nessa. Agradecer a minha produção, que me ajuda aqui para que o jornal vai para o ar. Meus cabelos hoje estão cacheados, está vendo aí as pontinhas enroladas? Érica Alves, meu bem, tá bom? Não é nenhum salãozinho, não. Hoje aqui foi produção de Érica Alves. Eu acho que no íntimo dela, ela tem uma cabeleireira. Eu pedi para arrumar só a frente. Ela arrumou o cabelo inteiro, tá? Quem disse que eu ia daqui, eu ia para outra ocasião. Então, vamos entrar em detalhes. Pessoal, estou indo nessa. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. E eu conto, é claro, com a sua audiência. Tchau, tchau.